Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal, e o vídeo de hoje será a continuidade de uma coleção lançada pela Versátil Home Video, que é super parceira aqui do canal e que lançou agora essa caixa de zumbis no cinema volume 3. Já estamos aí na terceira edição dessa coleção que eu particularmente amo, que são os filmes de zumbi, dentro do gênero do horror, em uma edição sempre muito caprichada para nenhum fã botar defeito. Bom, eu já mostrei aqui no canal o volume 1 e também o volume 2, sempre mantendo o mesmo padrão das caixas, deixando a coleção padronizada e belíssima. Então, se você não viu os vídeos dos volumes anteriores, no final desse vídeo eu deixarei os links aí para você poder conferir. Então, vamos para o unboxing. A luva nesse volume recebeu aí uma arte que eu particularmente adorei, do filme do Lúcio Fulte, que inclusive abre a sessão de filmes desse box. Já é padrão aqui da Versátil manter esse verniz localizado aqui. No título, simplesmente sensacional, gente. Aqui a gente tem a lombada também com o verniz localizado, o selinho da Versátil. Bom, e aqui no verso nós temos a apresentação detalhada da caixa, lembrando que é um Digistack com dois DVDs e quatro filmes em versões restauradas, e quase duas horas de extras, pessoal. Além desta ser a primeira tiragem, que contém aí os quatro cartas colecionáveis e que faz a diferença do Boxer Limitado. Aqui atrás também a gente tem essa arte aqui bem legal, aqui com sangue, isso aqui ficou sensacional, com o verniz localizado aí para deixar o Boxer belíssimo. Bom, e aqui no disco 1, o primeiro filme que temos é Zumbi 2, A Volta dos Mortos, filme italiano mais conhecido como o Zumbi, do nosso grande mestre Lúcio Fulte, filme de 1979 e finalmente lançado como ele realmente merecia aqui no Brasil. Eu simplesmente fiquei sem palavras quando soube que o filme estaria presente nessa caixa. Esse filme é um grande clássico dos filmes de zumbi e finalmente ele está na minha coleção. O filme é um banho de sangue, assim, e muita nojeira para nenhum fã botar defeito. E dividindo espaço com ele, temos Cidade Maldita, que é um outro filme italiano de 1980, dirigido por Humberto Lenzi. Temos aqui uma preciosidade, gente, selecionada a dedo para fazer parte da caixa, e que nunca havia sido lançado por aqui. É um filme divertidíssimo e que trará aí uma certa nostalgia, principalmente para os nascidos na década de 80. Bom, e indo para o disco 2, temos Sonho da Morte, que é um filme de 1974. É outro filme trazido com exclusividade para o mercado nacional de home video. Sonho da Morte é o primeiro filme em que o mestre Tom Savini faria maquiagem. E dividindo espaço e fechando a caixa, temos Os Zumbis de Sugar Hill, filme de 1974. É uma pérola do melhor Black Exploitation. Um filme sensacional, filme raro, e que graças à Versace temos agora em nossas coleções. A cereja do bolo dessa edição fica por conta dos extras. Temos aqui uma hora de vídeo sobre filme zombie do FUT, depoimento de Guilherme Del Toro, e muita, muita coisa bacana. Gente, assistam esses extras, hein? Temos aqui, então, um áudio em inglês e italiano com legendas em português. Demais, gente, nossa! E aqui, então, a gente tem o Digistack, com esses pôsteres aí de cada filme. Vou mostrar aqui para vocês os detalhes. Gente, essa coleção está belíssima. Novamente, o padrão é seguido aqui pela Versace nessa coleção, né? Aqui nós temos o bolso lateral, que acomoda os cards. Então, assim, só lembrando, gente, comprem o quanto antes para garantir a caixa nesse formato, hein? Aqui os mini pôsteres. Filmes zombie. Nossa, gente, olha que demais isso aqui. Sugar Hill. Seriato The Walking Dead. Nossa, gente, olha que demais. Olha a qualidade desses pôsteres. E aqui temos os discos, né? Eu adorei essa arte aqui das mídias, fazendo jus à categoria do box aqui. Muito sangue nessa edição. No disco 1, então, Zumbi 2, A Volta dos Mortos e Cidade Maldita. E aqui no disco 2, nós temos Sonho da Morte e Os Zumbis de Sugar Hill. E aqui atrás, seguindo o padrão com as artes de cada filme aqui, os mini pôsteres, material de divulgação. Olha, eu tenho certeza de que eu não sou a única que já está aí no aguardo ansiosamente pelo volume 4, né? Na expectativa dos próximos filmes. Então, se vocês tiverem algumas sugestões para entrar na próxima caixa, por favor, deixem aqui nos comentários. Quem sabe um deles não estará presente no próximo volume, né? Bom, pessoal, agora eu quero saber de vocês o que acharam também dessa edição e se conhecem algum desses filmes. Então, vamos continuar aqui nos comentários. Mas não esqueça aí de deixar o seu joinha aqui no vídeo. E também de se inscrever aqui no canal. Mas, ative o sininho para garantir mais vídeos como esses. Então é isso, pessoal. Um beijo grande. Até o próximo vídeo e tchau! E aí